Como é que é, Léo? O bordão! E aí, te conheço? Até hoje, até hoje as pessoas me falam isso na rua. E tem, quer ver, há quanto tempo tem que eu estreei no Zorro? Foi 2004. 19 anos. Gente... 19 anos. Você vê que coisa impressionante. É impressionante. Tem, acho que uns 17 anos que eu não faço esse personagem. E as pessoas ainda se referem a ele na rua. Eu fico muito feliz.